Galeria da Sobrevivência e Aventura, Sargento Pires, mais um vídeo que está no canal da base, base de sobrevivência. O vídeo de que é essa aí? O vídeo é de sobrevivência. Veja aí, ó. Eita, armadilha simples e descomplicada. É o modo de vida primitivo, vida rústica, lá do século passado. Armadilha proibida, só faça uma dessas se você não tiver nenhum outro tipo de alimento, pra saciar a sua fome e a fome da sua família. Vamos lá, o passo a passo. Nós precisamos de um, esse gancho invertido aí, ó, que tá na mão do cidadão. Esse aí entende armadilha. Eita, olha aí, ó. Se você não é inscrito aqui, se inscreva. Dessa moral pra nós aí. É apenas um gancho e um cordelete e o gatilho, que é a própria vareta do disar. Pode ser colocado, é uma ceba, né? Próximo ali pra onde os animais estão pisando, pra lá e pra cá. Aí você vai lá e faz. A vantagem desse tipo de armadilha é que você pode fazê-la muito rápido. Nós temos um curso de sobrevivência passo a passo. O que é sobrevivência, gente? É o seu dia a dia, é a vida diária. E o link do nosso curso, feito na medida pra você, vai estar aqui na descrição desse vídeo. Acesse e comprove. Tá aí, ó. O cordelete, a vara do impulso. Temos o e-book. Vida no campo. Além das flores. Eita, acesse e comprove. Tudo aqui no link aqui. O link tá aqui todo na descrição desse vídeo aí, ó. Tá no ponto. E agora como é que funciona? Você viu passo a passo. A caça vai chegar. Você vai fazer só uma cerquinha por trás. Pro bicho não chegar por trás. Local que estão andando bastante ali, né? Tá armando aí. Veja o passo a passo. Cidadão aí, entende. E na hora que ele chegar, começar a comer por ali. Que triscar ali, ó. Ali é uma espiga de milho. Aí já era. Vamos lá, olha aí, ó. Cerquinha por trás. Ali é o gatilho. Eita, meu irmão. É isso aí, ó. A sobrevivência passo a passo. Olha aí. Quem não pode fazer isso aí? Olha aí. Já era. Pegou. E sobrevivência e aventura. Até o próximo vídeo. Aquele abraço.